Fala galera, Felipe Adalto falando aqui da DF Casa Imóveis, mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje a gente vem tirar uma dúvida constante dos nossos clientes. E qual que é essa dúvida? Os clientes costumam perguntar se eles podem utilizar o fundo de garantia como entrada mesmo não tendo 3 anos de contribuição, mesmo não tendo 36 meses de contribuição. E a resposta é, não pode. Para você poder utilizar o fundo de garantia hoje, um dos critérios é que você tenha no mínimo 36 meses de contribuição. Você não precisa ter os 36 meses de contribuição em uma única empresa. Esses 36 meses de contribuição podem ser de empresas diferentes. Porém, para que você possa utilizar como entrada, é critério primordial os 36 meses de contribuição. Beleza? Se você tiver alguma dúvida sobre o mercado imobiliário, alguma pergunta, deixa aí para a gente que a gente vai fazer questão de gravar um vídeo aqui respondendo essas suas dúvidas. Tá bom? Curte lá nosso canal, compartilha com quem você acredita que possa interessar por esse conteúdo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.